O que que é, cara? Minecraft, velho, é um lugar cheio de criatividade, Tigrão. Cheio de criatividade, velho. É um lugar pra você soltar a sua criatividade, Tigrão. É uma tela em branco pra você pintar. É um lugar cheio de alegria, cheio de aventura, cheio de surpresas. Cara, tem umas músicas que batem na alma, Tigrão. A trilha sonora, de repente você tá ficando meio desanimado, de repente você tá ficando meio ali, de repente vem aquela que bate lá dentro, velho. Ah, eu tô aqui correndo, melhor que no shift, cara. Não, é melhor que no shift, mas dá pra você ir pegando de uma fileira e uma fileira, sem ser no shift, tá ligado? Cara, assim, é bem melhor que eu não caio, pô. Ai! Não, não, não faz isso. Não, não! Já mata, já mata. Já mata. Não! Já mata. Caramba! Pô, isso não se faz, isso não se faz, ser humano. Eu quero, eu quero o Liminha e o BT no México, pra após a derrota, eles fazerem as perguntas que eles nunca fizeram pro jogador derrotado, tá ligado? Isso é bom. Não é? Isso é bom, velho. Chegar na papoca, eu vou cobrar a papoca. Não, eu gostaria, eu gostaria de participar. Se o velho vando autorizar na derrota, eu gostaria de participar. Se o velho vando autorizar na derrota. É isso, Liminha, você vai perguntar, você vai falar, velho, como é que é, como é que um tapa na cara dos... o BT vai chegar pro nosso atacante, falar um tapa na cara dos patrocinadores, você aí eleito o melhor do mundo, como é que você me apresenta essa performance medíocre perante a torcida do G3X FC aqui no México? E bota o microfone na cara dele, Liminha. Chega, tô sentindo. Já lambe pau na Índia? Não é que já lambe? É, oito diamantes, o Flavinho. Tá. Aí ele jogou. Atrás de tu, BT, atrás de tu, atrás de tu. Tá. Dois. E vim atrás de mim é fácil, eu quero ver me pegar o Flavinho. Corre então, sebo. Pegaram, pegaram e derrubaram. Olha o Liminha, onde tá, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, Liminha, Liminha. O que você fez, Liminha? Que isso? Pô, você tava lá dentro do negócio. Parado. Eu entrei lá, mano, eu voei. É um dia da hora, né? Um salve pro Festa no IML. É que é isso? Festa no IML? Que horror. O Jota Santos, o Will. Olha, é uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Hoje eu tava transmitindo só no YouTube, mandando salve pro Vitor, pro Paulo, pra Giovana, né? Aí volta aqui pra Twitch, é isso aí, velho. Não, não, não viaja, não viaja, não viaja. Não, não, não. Tu não fez isso. Sério, velho. Caiu também, o BT se jogou. Olha lá. Brata, wheystone, charstone. Moleque, eu tenho que arrumar esse teclado, ele é muito sensível, velho. Caramba, tá boladão, pra tem liminha. Você viu isso aqui, velho? Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, saco de dormir, caramba. Ué, tem um item seu aqui. Ué. Ah, não. Não, 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 não. Tô cortou, tô cortou, tô cortou, tô cortou. Você acredita que ele caiu de novo? Cara, de novo, não acredita. Não, 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 não. Você não acredita. Cara, vira. Espera aí que tá chegando, chegando, chegando. O que é isso, velho? Chama o Samu. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Caramba, que badrizão, hein? Não, não, não. Não, não, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Eu tô segurando aqui em cima, velho. Me ajuda, me ajuda, caramba, tu. E aí, só, só, só. Tem degrau, ó. Ah, velho, é brincadeira. Vocês botaram o degrau em cima de mim? Não, pera, pera, eu vou comprar a TNT aqui. Tem pontos de ouro aqui. Derrubei um otário, derrubei um otário. Conta aqui pra mim. Dois abates, tem que respeitar, viu, galera? Comecei hoje. Me dá, me dá, me dá alguma coisa aí. O ouro, me dá ouro, me dá ouro. Boa, boa, boa. Comprar a TNT. Acabei comprando uma... Jesus, eu ando pela água, velho. Caraca, babarra, meu Deus. É o BT, BT. BT, eu vou ter comida aqui. Corre, corre. É o BT, é o BT. Sai, BT, sai, BT. Sai, BT. Vai, garotinho. Vai, sai, BT. É o BT e o Gal? Lol. 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 ...parar um hall do hotel pra descobrir mais coisas que possa ajudar na minha avaliação. E depois de ouvir o que me parecia alguém sofrendo muito no quarto do lado, eu resolvi voltar para o meu quarto para ficar longe dos perigos diurnos e aí aproveitei para deixar a minha avaliação positiva com o melhor que eu consegui encontrar desse hotel. Eu achei o serviço de quarto incrível. O misto quente foi um dos melhores que eu já fiz na minha vida. Estava tão gostoso. Entendeu? Se a gente conseguir achar o bloco de vidro lá. Deixa eu dar uma rodeada. Mano, o Flavinho conseguiu quebrar aqui. Vocês estão muito próximos. Então, dá para quebrar, só que demora, entendeu? Dois... Meu Deus! Quebraram o bloco do Flavinho. Como assim? Caiu de um lugar alto. Não, não quebrei nenhum lugar. Nossa!